Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu altar Espírito Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu altar Amor As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos As minhas mãos E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Derramar Diante do Teu Altar 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 Diante do Teu altar